Para todos aí, todos e todas, vou botar aqui minha japa. Olha o que é isso aqui, a brova. Gente, aqui é a brova, carne do sol aqui, frita. Tudo misturado, tem que evitar tudo junto e misturado. Olha, eu vou tirar essa bicha aqui, não vai dar certo não. Negócio mal tampado. Ai. Ó. Ai, gente, que delícia Delícia, não é? Não, gente Diga assim, povo Tire mesmo, bananinho Que isso aí não vai dar certo e logo Esse prato correr aí Vai melecar tudo, a mesa tudo Da senhora, pode falar Ai, que abroba gostosa Ai, gente, ó E aí Vai melecar tudo Olha, tá sequinho, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Vou botar aqui dentro da panela, que eu meto a colher na dúzia, Pensa que a minha carne não sove tudo em meu prato, aí quando o pai comece eu tenho muitas coisas, não? Pensa que a carne não sove tudo em meu prato. Eu vou botar aqui dentro da panela, que eu vou botar aqui dentro da panela, que eu vou botar aqui dentro da panela. A carne só gostosa. Não tem saldo nenhum. A carne é para render. Vou botar aqui dentro da panela. Eu vou botar aqui dentro da panela, que eu vou botar aqui dentro da panela. Gente, não vou sair não, vou só beber uma água ali, tá bom? Que eu tô saindo demais, né? Eu tô com o suco aqui na mesa. Entendeu? Mas, eu tô com tanta fia que eu preciso beber água. Eu vou botar aqui dentro da panela. Os irmãos gêmeos. Um direto, outro para a cinturinha. Eu vou botar aqui dentro da panela. Ó, gente. O que conta eu? Eu bebi o suco. A barriga tá cheia. A barriga tá cheia. É assim, qualquer coisa que... Eu vou comendo, comendo, comendo. É só beber um suco. Qualquer coisa a barriga enche. Vou comer que eu só dou ajuda. Eu vou botar aqui dentro da panela. Eu vou botar aqui dentro da panela. E, eu vou botar aqui dentro da panela. Eu vou entrar no carro, porque eu passei até na barraca de quindi a casa. dos meus seguidores, aqui de papo R$ 15,00, a gente já comprou até de 20, agora baixou, tá de 15, aí o homem diz assim, tá só porque eu vou botar até carne dentro, eu falei carne, quando eu olho aquelas carnes salgadas, aquela carne assim branca, assim branca, aquela esquisita, você não via banha nela não, eu ia assim, meu Deus, eu disse, não vou, se eu vou ali, depois eu passo aqui, você passou que nem você, nem, mas tem que comer lá, só me choque, que carne, viu, a pior que era carne de pê, mas não tem que comer não, não vou mentir, vem logo na minha mente aqui, você é uma carne de enrego, de burro feio por aí, ó, até carne grossa assim, um pedaço de carne, Deus meu, é um pedaço de carne, um pedaço de carne, Eu compro bucho, compro a tripinha, que em casa em que eu gosto, passarinho, sobre chegada é difícil, um pedacinho, tem vez que nada vai pro vento, tem vez que nada vai pro mato, que fica rolando e joga fora, e eu gosto de negócio aqui, aquela passarinha. Mas eu gosto de encher, bagunça aqueles trecos velhos lá, se for botar, já larguei lá, na bagunça, tudo animando, começar a botar coisa que eu não gosto, é ruim. É tudo lá que eu compro essas coisas. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá para comprar um mercado, um boxe de Domingo. O povo chama o nome de Dormino. Foi lá onde eu tinha uma carne ressecada, e eu já assisto meu vídeo. Não estamos indo, não. Ela estava até bonita, mas eu ia assim, com aquela cara assim, ressecada. Ele já estava por um carro mesmo. Ele falou... Ele falou amanhã... Amanhã não, porque eu fui ontem, né? Estava feirem, ó. Ele falou de tarde vai ter carne. Daqui a pouco, carne ressecada na hora. Eu falei, ó, então faz assim. Eu já tinha comprado as coisas de mercado. Amanhã vem um carro. Que era hoje. Ele está bom. Eu chegar aqui, já tem carne para lutar. Até as seis horas da manhã, eu falei, tá? Só que hoje, não estou se não ontem, não. Hoje eu gostava, mas eu estava tão ocupada. Hoje eu comei quase... Mais de duas horas. Fiz um omelete doido aí comendo. Não fiz nem tempo hoje, porque eu não estou... Ocupada. Não gosto de parafala com vida, não. Como qualquer coisa, eu come. Se eu comer de verdade, eu faço não. Eu tapei, não faço não. Vai fazer um goleiro, eu tenho caprichadinho. Aí, quando eu estava ocupada... Eu já tinha que comer o reféu, não estava com isso com a carne dentro mesmo. Meu neto saiu, tá? Eu comecei o reforçado ali em carne. E eu fiz o que? Eu fiz o omelete e eu uni com a coisa. E agora, tarde, eu falei, vou comer isso aqui frito. Vai fazer com muito mal com a carne, entendeu? Vai fazer isso aqui um tempo. E aí, eu não tive tempo de pegar a minha carne hoje. Mas tem carne. Mas já tem carne. E tinha... Fui comprar um marxinha. Comprei o frango desde que amanhã. Tem feixe ali. Amanhã, eu vou na rua pagar a minha internet. Mas não vou comprar carne, não. Carne, para mim, segurar a filha também não presta. É o feste de domingo. Tem fora. Tá fora, dona Aní? Tô sim, tô fora. Eu ia, se não deu jeito de eu ir. Não vou na água, para que eles já ficarem na feira. Aí, arrumam. Tô indo quarta-feira em diante. Tô indo quarta-feira em diante. Ficou. Eu tô olhando aqui a, mano, um salsista passando a televisão com as baratas, um quilo. Aí eu fui até lá no lugar que corta as caras, e vende as coisas, negócio das coisas. Aí tava uma fila, aí o meu avô, porque ela tá repunada. Aí ele dizia, tu vai cortar a fila. Aí eu tô indo pra cá, minha nossa, assim, agora, né? Aí ele pensou isso, então é tudo diferente. Mas o bebão que eu mostro, eu não tá ali pra chegar, pra tomar informação. Tem tal que isso. Mas tem, mas... É... A gente me dá um quilo, eu não leio aqui não, é esse, é... É na... O patinho. Eu tava no salário lá pra chegar, tá? Aí tu pegava. Orelha tá ligado lá. E tem, ó... Aí você tá meio limpo, é foda. Como tudo assim, fácil. Desmocotoso, mas... Pra ver que tá tudo com cara de novinho bonitinho, essas lágrimas. Aí eu não vou dizer nem aonde, nem aonde foi, né? Aí eu fui com a cara imponada e disse assim, será que ela vai cortar a minha fila? Meu Deus, é mágico. Um suquinho, gente, um suquinho caseiro, em casa é bom. Você faz do jeito que você quer. Se quiser botar muito leite, você bota, se quiser botar pouco, você bota. Ó. Bebe assim, gente, ó. Que aroma. Um sucozinho, fica assim, que é não, gente? Bebe mais. Vai aqui, gente, ó. Tá precisando de melancete aqui, ó. Dá um ui aqui pro povo. Não quero, mano. Você é algum bicho do mato, é? Hum? Osso ruim de roer, viu, gente? Não mostra a cara, não. Bebe mais suco, dona Ninho, bebe. Faz bem pra saúde, né? Ó, gente, eu tenho outra mania. Vou beber o meu e vou beber o de vocês, que eu bebo. Ferecer nunca quer, né? É porque tá grosso o saco pra não ficar, então... Aí eu vou beber a minha parte. Eu vou beber a parte de vocês, gente. É bom ir dormir com a barriga cheia, viu? É ou não é, gente? Ir com a barriga cheia. É bom demais. Primeiramente, Deus, né, gente? Depois da barriguinha, né? Um lugarzinho, né? Cheia lá. Opa! Fazer igual a ele. Ele faz, ó. Vou botar pra cá, porque se eu deixar esse copo aqui... Esse copo... Olha, o esponhinho tá aqui, ó. É pra eu limpar a pica. Mas ele tá aqui porque ele tá cheiroso de... Desinfetante. Eles adoram negócio de coisa de trem doce. Aí fica sempre que ela fica querendo lá. Ai, porque tá cheia, gente. Cheia. Graças a Deus, né, gente? Agradeço a Deus, né, porque a gente tem alimento na mesa. Agradeço a Deus também, né, gente? Por todos aí também que têm seus alimentos na mesa. E quem não tiver, né? A gente pede a Deus também, né? Que só ele mesmo que dá o poder, né? Então... Então...